A Aracaju Card, empresa que gerencia a bilhetagem eletrônica do transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana, irá lançar hoje o novo posto de recarga do Mais Aracaju com terminais e autoatendimento. E para trazer mais informações sobre o assunto, vamos chamar agora ao vivo, agora sim, o Bruno Cavalcante, que está em um dos terminais de ônibus aqui da capital sergipana. Fala Bruno, boa tarde para você. Oi Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Pois é Tiago, a novidade para os estudantes e também para os usuários de transporte público aqui de Aracaju, que são esses terminais aqui de autoatendimento do Aracaju Card. A partir de agora, os passageiros podem colocar créditos nas carteirinhas, colocar dinheiro, consultar os saldos, tudo isso aqui nesses dois castes que estão aqui no terminal de integração do Distrito Industrial de Aracaju. Mas quem vai explicar para a gente, vai falar mais sobre essa novidade aqui do meu lado, está o diretor executivo do Aracaju Card, José Carlos Amâncio. José Carlos, boa tarde, uma novidade que vai trazer benefício para a população, né? Certo, Tiago, boa tarde. Realmente, hoje de fato, às 17 horas, Aracaju Card, juntamente com o apoio da CETRANS, PCMTT e Prefeitura Municipal, entrega à população mais um serviço que vai de fato facilitar a vida de todos, né? Porque através desse terminal que aí está, você vai poder fazer recarga do seu cartão mais Aracaju, atualizar seu saldo, efetuar compras de crédito e até mesmo adquirir um cartão. Esse é o grande objetivo nosso, que a pessoa não precise mais sair do terminal para adquirir seus créditos. Esses pontos de atendimento, eles vão estar em outros terminais ou só aqui? Olha, o nosso objetivo é que, a partir de agora, ainda desse mês, a gente inicie também venda no Shopping Premium, vamos vender também no Shopping Jardins, na Unite, na UFS, e já estamos atuando também na Rua do Turista desde o dia 13 de agosto. José Carlos, Tiago, eu vou me afastar aqui um pouquinho com o José Carlos, que está chovendo aqui um pouquinho, vamos para aqui mais um pouquinho. O fato de ter esses pontos de atendimento também vai evitar a circulação de dinheiro nos ônibus de Aracaju. Esse é um dos grandes objetivos, sabe? Com a possibilidade das pessoas, até que não tenham cartão, adquirir seu próprio cartão através do ATM, retirar o dinheiro do ônibus. Ora, se nós, através desse terminal também, uma grande novidade é que você já pode efetuar sua compra através de cartão de débito. Então, de fato, você não precisa de forma alguma utilizar dinheiro. Você pode vir com seu cartão de débito, efetuar sua compra, não só compra de crédito, no cartão que você já dispõe dele, ou então você adquirir um cartão na própria máquina e carregar crédito nele. Então, esse é o objetivo, que facilitar a vida dos usuários, dar mais mobilidade, evitar a questão de troco dentro do ônibus e dar mais segurança para todos de uma forma mais segura e cômoda. É, José Carlos, só reforçando mais uma vez, você falou que esses pontos já estão em shopping, já também estão na sede do Aracaju Card, mas existe um projeto para colocar em outros terminais de Aracaju? Olha, nós vamos fazer agora uma grande experiência, que é colocar essa máquina no terminal do dia. Nosso objetivo também é ampliar o horário de atendimento através dessas máquinas. Vai depender muito da questão da segurança, a gente vai estar fazendo uma parceria, certamente, com a Guarda Municipal e os demais órgãos envolvidos, de forma que a gente possa, de fato, deixar esse ambiente de atendimento disponível para a população. Uma vez dando certo essa questão aqui no terminal do dia, nosso objetivo é ampliar para os demais terminais. Tudo isso de uma forma bem rápida, né? A gente estava vendo ali em 40 segundos. É, você observa que a pessoa chega já com o seu dinheiro na mão, separado para efetuar a compra, em até 40 segundos ela efetua uma compra no seu crédito, no seu cartão. Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é que esse projeto acaba dando prêmios para a população, né? Então, hoje será o primeiro sorteio nosso que nós teremos aqui nesse terminal. Às 17 horas, nós iremos apresentar as 10 pessoas que já foram contempladas, uma vez que essa premiação começou a valer a partir do 1º de julho. Então, aquelas pessoas que no período de 1 a 30 de julho efetuaram compras de 40 passagens, no mínimo, e foram no site da Aracaju Card e escreveram, elas concorreram e já vão receber hoje o prêmio de 500 reais. Então, hoje serão apresentados os 10 ganhadores referentes ao mês de julho. E, dando continuidade, no dia 11 de setembro, será o segundo sorteio que são das pessoas que, em agosto agora, adquiriram 40 passagens. Então, eu reforço, aquelas pessoas que, porventura, através do cartão Mais Aracaju, adquiriram 40 passagens, no mínimo, elas entrem no site do Mais Aracaju e se cadastrem, e recebam seu número da sorte para concorrer à premiação agora, no dia 11 de setembro. José Carlos, muito obrigado por suas informações. Tiago, segue aí com você no estúdio.